Há 12 anos que o Centro de Dia da Liga Portuguesa contra o Cancro do IPA do Porto recebe diariamente 35 utentes. São doentes e ex-doentes oncológicos que passam os dias neste espaço enquanto esperam pelas consultas ou pelos tratamentos. Muitos deles recebem apoio para a compra de medicação, transporte e também alimentos. Dez onde se vai cantar, moleque? Shhh, shhh. Aqui toda a gente já foi uma pessoa diferente ou talvez não. Como é que se chama? Sou Auxílio Lopes. Mas qual era o outro nome? Silita Lopes. E porquê que é esse outro nome? Porque é um nome artístico. Eu era cantora, profissão. Sou cantora. Nesta sala todos partiam as mesmas emoções. Todos são ou foram doentes oncológicos. Todos fizeram deste Centro de Dia o Centro da Vida. É a minha segunda casa. Eu não vivia já sem este centro. Ao fim de semana noto logo a diferença. Ao fim de semana tenho assim, ai, mas nunca mais, já é segunda-feira. Isto foi um mundo novo que se abriu para mim. Um mundo que passava-me ao lado. Pela camaradagem, pelos amigos que fiz aqui, pela alegria que se vive. Por sermos solidários uns com os outros. O Centro de Dia da Liga Portuguesa contra o Câncer do Ipeo do Porto recebe diariamente 35 doentes. Dar-me muito apoio e continuam a dar. Foi uma fase muito difícil da minha vida, que atravessei. Estou a atravessar, mas de qualquer maneira o pior acho que já passou. Quando tenho consultas vou fazer fisioterapia também e agora venho de manhã. Gosto. O espaço oferece atividades diferenciadas e dá também apoio financeiro e social. Nós servimos diariamente o pequeno almoço, o almoço e o lanche. Todo o serviço que a Liga presta é gratuito. Para além deste apoio, também apoiamos em passos e também com o transporte de uma carrinha onde os doentes mais debilitados têm acesso. Para Maria da Conceição, o centro serve para tudo isto e muito mais. Permite-lhe ter uma cadeira elétrica e serve também de confidente. Sim, porque em casa tenho o meu marido, que também é uma pessoa de cadeira de rodas. E depois chamando a volta, está sempre com os meus problemas, que é mesmo assim, está sempre a repetir-lhe a mesma coisa porque se torna cansativa para a pessoa que nos ouve. Maria Tripeira, expressa bandeira, todos um dia... Os dias por aqui passam a outro ritmo, ganham outro significado, inventam-se personagens, constroem-se histórias, olham-se para a vida de uma outra maneira.